Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Humilhou-se assim Jesus Vito velho por nós sofreu Pelos nossos pecados padeceu Vida ao ressurgir-nos Deus Jesus Cristo Fiel Cordeiro Padeceu na cruz por nós Maldição se fez no madeiro Onde teve uma morte a voz Humilhou-se assim Jesus Vito velho por nós sofreu Pelos nossos pecados padeceu Vida ao ressurgir-nos Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Fiel Cordeiro Sobre a morte Triunfou Unigênito Unigênito E verdadeiro O poder Deus Lhe otorgou Humilhou-se assim Jesus Vitupério por nós sofreu Pelos nossos pecados padeceu Vida ao ressurgir nos deu Vida ao ressurgir nos deu